Não é melhor chamar a polícia. Tenho aqui o número de um agente, vou-lhe ligar. Quando estou aqui no Weasel News com mais três colegas de trabalho, as luzes começaram-se a apagar e apareceu um monstro. Velho, com uma bengala, com uma cara verde. Venham armados, venham armados. Vou chamar toda a gente, vou chamar gangsters, padres, polícias, tudo. Olha, exorcista, exorcista, tens de virar o Weasel News, caralho! Está cá o monstro, padre! Ajude-nos lá em cima, está lá o monstro verde. Vou só pedir guarda-faca, por favor. Não, vou, dá-se só em casa. Estava ali, senhor, a gente. Ali naquele canto, encostado ao sofá, ao pé daquele quadro do Pablo Picas. Vem comigo. Eu vou com cima. Anda, caralho. Estão a ser comigo. Ok, com licença. Para já é um gosto estar dentro desta pintura. Centro, zero, centro, zero, cinco, daquilo dia quarenta e um oito à escuta. É só para dizer se me estão a ouvir desse lado. Move, flex. Tobaqueira! Foda-se. Tobaqueira! Diga! Então, como é que é? Ficou com a minha forquilha! Eu trouxe tu, mas tenho que te devolver. Não faz mal. Eu estou é com o meu ansinho. É mais pequenino, mas ajeita-se melhor à mão. Com o ansinho? Aham. Isso aí é para cortar aquela erva mais finita para dar às vacas. É, isso mesmo. Corta-se uma tagala e dá-se à vaca. E elas gostam. Ui, então as quatro pernas... Quatro não, foda-se as duas, caralho. Caralho, não foda-se. As duas pernas, essas é que gostam. As quatro não sei, é que se fui metendo lá com os bois, ó caralho. Ah, e tu ainda estás lá com o teu marido, não é? Claro. Pois. Um de cabo, um de cabo, dois. Exatamente. Ora, é isso mesmo que queria vir a trabalhar em cima. O que será anda a fazer? Ah, está, agora estou a ligar à baqueira. Exato. Pois, agora eu sou conhecida pela baqueira. Oh, que caralho, estou fudido. Está fudida, mas mal, de certeza. Ah, não, não, não. Quanto é essa parte, até estou bem servida. Oh, fudeu. Está bom. Não tenho um ansinho, sabe? Tenho uma foice. Ah, e foice. Foi-se à vida, não é? Naquele tempo. Agora já não vai nada. Nossa, você está tramado. Epá, espera aí que já lhe ligo. Estou aqui no hospital, mas não me deixam fazer barulho. Está já. Ixi, ansioso. Olá. Boas. Olá, senhora. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Inclusive, tudo bem? Olha, é a primeira vez que venho os vejores de Palermo de Bata. Foda-se. Olha, mandei-te umas mensagens. Vamos ficar ricos. Digo-te isso. Ah, então temos que falar. Lembra-te nós. Epá, esta bela dada senhora. É sua oralona, não é? Sou eu, sim, senhora. Caolinha agora morena. Está bonita? É, fiz umas melanças. Sim, senhora. Tem o fumaça? Está bom. Onde é que está para aí? Mas eu falei com ela há bocado. As coisitas. Não está aí mais ninguém? Não. Estão lá dentro. Estão lá dentro. Olha, a doutora Rita foi a um date agora. Um date? A um date? Foi sim, senhora. Rita Escobar? Foi sim, senhora. Sim, sim, Rita Escobar. Estou empiquitada. Olha, não sei se gostou. Onde é que é o date? Sabe? Não posso te divulgar. Olhos, vamos aparecer lá a Dália. É, a série, ande lá. Diga lá, diga lá. Vamos fazer uma partidinha de Halloween. Ande lá. Não. Vá lá. Não, 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 não. Corra mal, que eu até já vi disso. Corra mal. Não, 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 não. Ande lá. A gente paga-lhe quanto é que quer. Alô, Ana, é assim. Que tal o seu mariquinha proceder ao despedimento? Eu fui teu tesouro de estágio. Ainda vou a tempo de rasgar a pablada. Por isso é assim. Não, 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 não. Diz-me lá, por favor, onde é que eles estiveram o date. Porque... Ok, eu vou descobrir. Espera aí. Ah, está maneiro, mariquinha. Estou? Estou. Já apresentou queixa? Já. Muito bem. Agora vou apresentar a minha. Prepare-se. Vou sacar um guito, uma lização. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Onde é que as horas estão? Boa sorte. Onde é que eu estou? Hum. Estou na praia. Está bom. Até já. Até já. Pelos vistos está com o outro. Ele? Ela. Qual outro? O outro, sei lá. Se quer o outro. Ele lá, a mim, não deve nada. Ela já está franguinho. Está o quê? Estou na praia. Oh, mariquinha. Mas isto não é... Oh, Heller. Está tudo estragado, pá. Então. Acho que ela já está franguinho. Está com o outro. O quê? Já está levando a pedra? Espera aí. Estou-me a ligar. Estou com qual pessoa que estou a falar é que eu não tenho números. Olhe, muito bem. Gostaria de fazer um convite. É que vocês vão. Que assim eu te guardo. E não terá outra oportunidade igual. Com que pessoa estou a falar? Com a agenda. Vai ter que descobrir quando chegar cá. Com a agenda. Qual é o convite? Às anisca. Será para vir à praia. Ok? Sim. Onde está a minha montanha, não é? Na zona do quê? Não, na zona do pier. Junto à montanha russa. Junto à montanha russa. Está bom. Junto à montanha russa. Está bom. Venha, não se vai arrepender. Acredite em mim. Tem que ir sozinho? Pode vir acompanhar-se. Ok. Até já. Nós íamos vestir-nos da Aline de Estrela. Talvez mesmo. Mas se ela já está a levar na bilha, não é preciso lá ir. Alguém? Vocês querem ir? Estou-me ali a chamar para ir à montanha russa da praia. Estou como é que deseja para me foder o focinho. Ninguém quer ir levar comigo. A paz. Ah, sim. Vamos no meu carro. Oh, foda-se. Como vocês não... Ok. Então, olha, banham num carro atrás de mim, para não dar bandeira. E ficam lá como se... Aliás, vocês vão primeiro. Ok? Mas a Bárbara vai? Sei lá. Qual é a Bárbara? Estão a falar na bandeira. Ah, se ela fosse lá cantar comigo... Sabes que eu canto bem, hein? Eu já cantei com ela várias vezes. Eu também tinha uma banda aqui com o Xin Xin Kong. Foda-se. Mas eu li o Espina Sopa. E é mal. O Espina Sopa. Olha lá o meu guito que ainda não me pagaste. Estás-te a rir? Tenho... Tenho um carro de quatro. O teu focinho, ah. Olha, ele tem um carro de quatro. Ele tem um carro de quatro. Então, bom, vocês três. Eu tenho que ir no meu. Faz-se conta que não me conhecem. Caso seja para levar no focinho, deixem-me levar. É! E eu? 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 O que é isso? Será que é na praia? Sim? Bom, não estou fora de andar aqui às voltas. Para a montanha-russa? Acho que é uma coisa óbvia de se ver, não? Foda-se, já lá tive a dar voltas, nunca mais acabava. Na montanha-russa? Sim. E já deu uma volta na montanha-russa? Mas é para eu andar na montanha-russa? Uhum. O que é que eu ganho com isso? Quando você der duas voltas na montanha-russa, irá desbloquear o prédio? Como é que tu sabes que eu tenho medo de andar em montanhas-russas? Tenho. Tenho, tenho. Porquê? Fiz essa pergunta. Que após você andar duas voltas na montanha-russa, irá ser desbloqueado o prédio? Até já. Bom, eu vou à borla, foda-se. Ai, não, carneta. Olha, olha, olha. Mas estes caras não levam uma patada? Que gajo é este? Também acho que sim. É aquele que disse que é médico. Estás a arrepar o cabelo ou o quê? Ai, tinhas o cabelo atado. Estás toda berradinha aí. Não. Vá, vocês vão lá, homem. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Todos os músculos. Obrigado. Vamos andar nesta merda. Poder-se. É que foi agora. Ô, que caralho. Como é que eu entro nisto? Alguém estás isto? Alguém. Tentas a peida. Nada, além que eu sou estéreo, que mesmo tenho as russas, costumo gritar que nem eu. Olha, já foste. Eu tenho quase nisto. Está um bocadinho alto. Olha, Luan. Se vieres-te vindo aqui ao meu lado, deveria ser um bocadinho na perna. Ah, não vou lá. Não vou lá. Não vou lá. Não vou lá. Para de fazer sumar um joe estúpido. Fico bem nervoso. O meu amor, o que caralho. Tu nunca me perguntaste o que é que eu faço? Olha lá, porquê é que estás me fazendo essas perguntas estranhas? Posso te fazer uma pergunta? Não. Sim. Tu inventaste isso só porque pediste alguém para brincar contigo, era? Não, disseram que eu tinha que andar aqui duas vezes. Deixa eu ver, Mia. Mas isto é para andar mais de uma vez? Outra vez, tens bilhete pá, antes das vezes que quiseres. Olha lá, ô mariquinha, isto começa em 30 segundos. Não és capaz de arrancar agora e fazer a pista toda a correr. Ó Mia, o que é que se passa contigo? À frente disto, não, 10 mil dólares. Mas calma, a seguir, agora já falta menos, acho eu. A seguir, tu entras e eu faço a pista toda a correr. Ó Mia, diz-me o que se passa. Fala 10 mil? Ó Mia, estou-te a fazer mal, Mia. Mas tens 10 mil sequer? Olha, não. Estou a fazer mal à Mia? Mia, estou-te a fazer mal. É para ligar para o carinho o telefone, foda-se, já estou nervoso. Vamos cantar uma música. Geralmente. Olha, vamos lá. Bola aí, brisa aí, que esta noite é de prazer. Faz o que quiser fazer, no papinho faz assim. Vai a Mia, a Mia, a Mia. Ai. Dentro da Ilux. Dentro do carro ao céu. Dentro do carro ao céu. Que todos todos. Vim a rimbaciar. E eu a malhar nela. O pau aturando. Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Ai! Que porra! Puxa os olhos. Passou-os para a água. Todos os patinhos sabem bem nadar. I'm a mic. Sabem bem nadar. Que porra! I'm a soltar fora! Que porra! Ai! Que porra! Que porra! Ai! Ai! Não é por nada, mas acho que estão a fazer mal à Mia. É ela que ladra! Tá bom. Bem. Vamos embora desta porcaria, pá. É para ir coer agora? Agora é para ir coer, é? Isto é muito inclinável. Comitável-me todo. Não tenho coragem. Não sei como é que corre. Não tenho coragem. Não tenho timpins para isto. Olha, se não esteja eu muito menos. Estou. Já dei. Deu duas. Já. Opa! Consegui dar duas. Ai! Consegui. E olha que é raro. Parabéns. Ao menos não dou uma. Está pronto para requisitar o seu prémio? Onde é que eu vou para requisitar o prémio? O prémio já está perto de si. Opa! Foda-se. Sejam-se essas merdas, pá. Isto é Guito ou não? Você tem melhor do que Guito. Muito melhor. Onde é que está, caralho? Tenho uma mulher perto de si, não tenho. E na montanha-russa. Sim. Preto. De preto. Com casaco preto, sim. Está ao telefone neste momento. Sim, sim, sim. Nós sabemos tudo. É que tu estás, ó filha da puta. Seu prémio vai ser um beijo nessa pessoa, ok? O caralho, o caralho é que eu dou, pá! Não dou, não! Não quer reclamar seu prémio? Acho que eu vou dar um beijo a ela. Ela é namorada de um amigo meu, pá. Estás doido ou o quê? Quer reclamar seu prémio? Fica o prémio sem efeito. O quê? Reclamar era um beijo? Dar um beijo nela? Era o prémio. Ah pá, vai-te a foder. Estás-nos fazer aqui perder tempo. Olha que se eu te encontrar aqui nas mediações desta infraestrutura, ainda levas em um focinho. Está bom? Com licença. Muito bem. Foda-se. O cabrão está lá em cima, ok? A ver. Como é que deste cabrão? Isto também se anda. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que eu vou almoçar o almoço! Comi uma pizza pepperoni! Ai! 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 Dá-lhe o meu condão! Ai que foda-se! O que é isto? Ai meu Deus! Ai Deus me livre de andar a isto! Ai Deus me livre! Ai! Ai! Tires aqui para fora! Foda-se! O quê? Já te ligo. Olá! Oh Sr. Helder! Sim! O que é que você fez à Mia? Ah! O que é que você fez à Mia? Ah pá! Mas estás doido ou o que? Eu sei lá o que é que... Onde é que está a Mia? Não! Estou-lhe a perguntar o que é que você fez à Mia? Não fiz nada! Olha! Até agora até me ligaram a dizer que eu dava duas voltas aqui à Montanha-Russa e o prémio era dar-te um beijo! Eu disse que não que namoravas comigo meu! E está mal está a ver-nos que eu estava a me ligar! Então está aí algum cabrão em cima de qualquer merda! É verdadeiro? Pois! Olha lá! Realmente estão-te a ver a Mia ligou-me! Que diz que me viu contigo! E que pronto! Tu és má pessoa! Oh pá! Olha a Mia que bela para o caralho! Foi apresentar uma queixa de mensagens porquê! Porque eu disse a trolar! Que lhe liguei! A dizer que ela tinha estado comigo uma noite! Para ver se pegava! Para ver se ela efetivamente tinha um deito comigo! Agora está armada em para! Foi à polícia! Vou buscar uma imunização! Já falei com a polícia! Porque ela não vai ter provas! Vamos buscar uma imunização do caralho! Que ela até se foda! Pronto! Podes lhe dizer! Pois é! E ela está a espalhar isso a toda a gente! Sabes! Quero que ela se foda! Manda-o matar! Ou achas que não! Onde é que ela está? Onde é que estes cabrões não me estão a ver! Pá! Foda-se! Estou! Estou! Hortolas! Hortolas! Onde é que estás? Vou falar! Isso agora vai ter que descobrir! Como é que tu te chamas? Vai ter que descobrir! Vou ter que descobrir! Exatamente! Mas tu estás a mandar de alguém ou és algum parolo de internet a fazer graçolas? É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha? Exatamente! Ah pega nesta pá! Não tenho para ser esse país que eu tenho que trabalhar! Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Hã? Qual é o teu nome pá? Donle? Sim o teu nome! Donle? Diga lá o meu nome! Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? O meu número! O meu número você está ligado! O teu nome ó pá! Toma! Sim o teu nome! Sim o teu nome! Tenho que descobrir! Ó pá! Mas acho que eu vou ter trabalho com isto! Tu vais cá voltar! O que é aquilo? Tu vais cá voltar! Vais tentar! Vais tentar fazer! Estás a mandar de alguém! Acho que eu não sei! Estás a mandar de alguém! Estás a um pau mandado! Pela tua voz dá para ver que não tens... Não tens... Como é que eu digo? Não tens objetividade! Não tens respeito! Não tens nada! É um gajo que estás a ser mandado! Pronto! Não há problema! Vá! Olha! Adeus cuido de ti! Tchau! Licença! Onde é que fiz? Houve aqui algum evento? Com caralho! Já perdi aqui tanta coisa! Olha este cabrão! E eu sem gota! Foda-se! Hortolas! Ei! Faz senhores! Esquece não és tu! O que é que vens aqui a fazer? O que é que vens aqui a fazer? Andes a roubar carteiras! Como é que roubo as carteiras? Estou a brincar, acho que vou andar a roubar carteiras. Estás a brincar, mas eu não. Anda da cá a tua. Eita, que uma faca, vá lá ver, bata aí os bracinhos, bora. Manoar. Manoar, bora, bora. Ai, Jesus. Anda, 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 anda. Se andas a roubar carteiras, deve estar cheio de guito, bora. Não sou nada. Vamos embora. Ai, primeiro Deus. Estou a brincar, toma lá o dinheiro que eu tirei. Ai, oh senhor, você... Toma lá, é uma brincadeira, olha aí. Então, está tudo a andar, ok? Está tudo bem. Ai, Jesus, os meus tomates. Ai, caralho. Foda-se, eu dizia o mesmo. Não, mas os meus tomates lá da agricultura. Ah, pois, está bom. Diz que eles não te dão um seduírio e vai ao médico. Foda-se. Olha. Se não ainda te fodes. Ai, Jesus. Jogupes. Hã? Eu tenho, tu é que tens de ter cuidado, caralho. Pois, realmente, posso estar fazendo. O que é que vais aqui fazer? O que é que vais aqui fazer neste beco? O que é que há aqui? O que é que vais aqui fazer? Eu sei lá, vim aqui. Eu sei lá, vim aqui. Vim aqui. Hum... Deves ter alguma coisa na manga. É, é. Olha, não tenho mangas. Estão curtas. Estão curtas? Estão curtas? O velho engraçado. Parece bobo cantigas. Olha, canta lá uma música para eu ter um... O que é que queres que cante? Para eu ter um remember. Tipo, é para Nessians. Remember? I remember, I just stayed together and now we... Foda-se. Com licença. Olha, fechou a porta. E eu caí no corpo dela e me viciei. Agora estou apaixonado. Olha... O que é que aconteceu? Ah! Bully! Anda, vais pagar ou... Ou queres que to obrigue? Vais pagar 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 ou queres que to obrigue? Faca-me do caralho. Ah! Agas ou não? Ah! Ah! Anda! Peraí! Peraí! Tão! Pera! Tão! Filho da puta! Olhem, já me roubaram o carro. Já lá está à frente? Não é possível. Ah, caralho! Então, opa, eu estou-me a ligar, eu não tenho números, estou-me aqui a ligar à minha série. Não tenho paciência, que fode já tudo. Com o qual é que eu estou a falar? Estás todo borrado, não é? Tudo borrado? Ah, és tu, Hortolas, estou-me todo borrado, eu. Olha que eu fode, pá. Olha lá uma coisa. Pai, eu queria-te mostrar aquela coisa que te falei. Eu quero andar com o Guil para a frente, só foste uma só, se arranja a outra, dito já. Oh, oh, tu levas já nas trombas, estou-te a avisar, vamos-te matar. Eu tenho um gajo que manda matar toda a gente. Sério? E tu já estiveste mais perto dele do que imaginas? Opa, olha que eu também tenho uns coentos, são meus pacientes, basta só dar os dedos. 644, loja de roupa, até já. Trás comida, estou cheio de fome, com licença. Está bem, até já. Ora bem. Olá. Tudo bem? É verdade. Essa maneira de falar, que agora os jovens têm. É uma brincadeira. Vá lá então, diga, o que é que eu posso ajudar? Olha, eu gostava de comprar uma roupa diferente totalmente de esta. Está à vontade, escolha alguma coisa a diga. Está bom, muito obrigado. Diga! Vamos para cima tudo, não há salto. Vamos para cima, porquê? Ai meu Deus, chame a polícia, chame a polícia aí já agora. É brincar, minha senhora, é brincar, é prank. Ai meu Deus. É o canal do caso, está ali uma câmera, está ali outra, e aqui a Lulu tem outra também. Ai com caralho, para vocês assustam-me. Faz sem crédito, minha senhora, peço desculpa. Aqui a Lulu queria fazer uma prank. Não é agora. Não é, Lulu? Olha, a mim não me assustou. Olha lá, o fumaça ainda aí anda, ô Luana. Não sei, eu não me atendo. Está bem, está bem. Ui. É capaz de estar com outra. Bem. Que desgraça. Muito obrigado. Oi, minhas senhoras e meus senhores. Olá, tudo bom? Diga. Contra. Final. É... É, está calado, já está calado, a gente chama o Segura só para pôr já lá fora. Está bom? Desculpa lá, desculpa lá. Ah, bom. É como prankernos. Não vai lá para fora a brincar. Garotos de merda. Cuda-se. Não quero comprar nada. Não quero comprar nada. Não me lembro mal. A senhora não é muito simpática. Eu queria brincar. O que fizemos? Bom prankernos. Olha aí, armado em parvo. Ainda agora chegaram antes a querem assaltar a mulher. O que é isto? Que horror! O caralho! Haha! Ah, égua. Perdona-se. Já se queres chamar leu, meu garfo. Já se queres chamar leu, meu garfo. É preciso do outro. Eu tenho só os melhores. Bem merecido agora. É merecido do outro. Queres que eu te diga que é merecido do outro? Pronto. Não tem nada mesmo. A Rita está na praia. A Rita está na praia? Com quem? Olha lá. O caralho! O caralho! O caralho! Vou já pôr a minha roupa da Aline, caralho. Dei agora. Oh, senhora. Buu! Não olhou aí a puta da roupa da Aline. Olha, vá ver. Não sei. Pronto. Estou chateada. Não sei... Não sei... Não sei rito. Não sei rito que a Rita não está aqui e está na praia. Ah, foi a brincar. Mas vocês não têm noção daquilo fazem. Mas a gente vai gastar aqui para cima de 500 dólares. Qual pessoa é que vai casar com a polícia? A Davina Cotenente. Mal emprego. Oh, o Michel Florida vai ficar doido. Quem? O caralho! O caralho! O Michel Florida, ele diz que gosta boé dela. Olha, gostava, não é? O caralho vai deixar de gostar. Ouvi, mas... Miguel, quem? O caralho! Michel Florida! Não vou levar nada a olho. Vá, mira. O caralho! Oh, garoto de merda, põe-te lá fora, caralho! Eu chamo a polícia! Eu quero chegar de ninguém. Ui! Ui! Para lá, irmão! Foda-se. Sinão, não é impressionante que isto ter um colar assim das meninos brilhantes. Olha, agora nunca vou ter a oportunidade de o ter. Tal. Olha que maravilha! Vamos descobrir porque é que está aqui, Isol Nunes. Quer ver? Boa tarde! O meu nome é Padre Luís Pedro Paulo e estou acompanhado do meu amigo alcoólico Que tiras o pecado do mundo Qual é o seu nome, caríssimo? Para assistir esta missa é 50 euros O seu Padre nos está e eu vim fazer horas extras dele Sentem-se, mas estou no nosso primeiro concerto Hoje a missa tem o valor mínimo do ofertório de 50 dólares Está bem? Quando nós passarmos com lição Vamos fazer uma ajuda para o Paulo Camarac Ele está constipado, está com ginas Eu tenho que vir fazer parte dele Eu e os cantores vamos lá atrás, um segundo Eu vi bem, eu vi bem não Uma espada, não posso ser, estou bem mal Eu não posso perder as 500 euros Está tudo controlado, vamos para a missa, calma